A BDES é um ecossistema de pessoas que têm paixão pela arquitetura e têm uma busca incessante pela excelência naquilo que faz. Essa vontade de querer entregar e construir algo para a cidade, para as pessoas, trazendo arquitetura, movimento. E eu acho que isso é o que traz o bem comum de todo mundo, todo mundo conversa, a gente cria todo mundo junto, todo mundo está empolgado com isso. Então a gente chama que isso é o brilho no olho que a gente tem. O nosso DNA é isso, é trazer as pessoas para ajudar a gente a tomar as melhores decisões. A gente respira a arquitetura, então a gente começa dando muita liberdade para a parte da arquitetura, para realmente projetar, fazer um projeto incrível. Entra a engenharia junto para que haja a viabilidade de tudo aquilo que está sendo projetado. E o design, que para mim é cereja do bolo, ele vai dar o detalhe final para que aquele produto se destaque. São três pilares fundamentais para o nosso desenvolvimento. Mas tudo isso tem que ser voltado para o cliente. Não adianta o imóvel ser bonito, ter um mármore legal, ter uma decoração legal, mas se a experiência depois do nosso cliente não for boa. Então, desde a forma como você chega com o seu carro na garagem, a forma como você vai acessar os elevadores, a forma como você vai se divertir com a sua família. E a vontade de desenvolver produtos extraordinários para a cidade, fazem com que a Abideze se diferencie nos mínimos detalhes. Então, essa vontade, essa ideia de ver coisas, arquiteturas importantes, trazer isso para Curitiba, foi o que atraiu a gente para vir para a construção civil. É a empresa inteira olhando para um objetivo, para um produto, e depois olhando para outro e para outro. E o cuidado que as pessoas têm sobre isso é muito maior e resulta nos nossos projetos. E o cuidado que as pessoas têm sobre isso é muito maior e resulta nos nossos projetos.